12 para as 4, vamos conversar aqui a partir de agora com o advogado Ricardo de Souza Weick, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual na OAB em Santa Catarina. Doutor Ricardo, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Doutor Ricardo, é o seguinte, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, isso pode acontecer dentro da legalidade, né? Pode ser realidade aqui no estado de Santa Catarina. E o Tribunal de Justiça, nosso TJ, deve apreciar em breve uma solicitação da OAB para que a prática seja adotada em todas as comarcas do estado. Onde é que está o entrave, se a lei já permite? Na verdade, a lei não permite o casamento direto. A lei permite a união estável, a declaração de união estável. Só que nessa lei da união estável, a Constituição determina que a união estável, ela deve ser convertida em casamento, prioritariamente convertida em casamento. A lei deve facilitar a conversão para o casamento. Hoje em dia, a população LGBT só tem o direito de realizar a união estável, não o casamento civil. Então, o que acontece? Essa população faz a união estável e recorre ao Poder Judiciário para converter a união estável em casamento. O que a gente está pleiteando é que todos os cartórios façam habilitação direta do casamento, como ocorre com as pessoas normais. Então, não passa pelo estágio de união estável. Não, não passa pela habilitação direta no casamento. Alguns estados da federação, como São Paulo e Pernambuco, já adotaram essa prática. A pessoa ir até o cartório e realizar o casamento direto, não sem a necessidade de fazer a união estável. Para isso, é preciso uma lei? Não, não é necessário uma lei. Uma pessoa administrativa? Administrativa. Basta o Tribunal de Justiça remeter aos cartórios uma ordem que eles passem a receber essa habilitação direta. Hoje em dia, alguns cartórios fazem a habilitação direta por conta própria, porque o cartório, dependendo da comarca, ele não está mais sujeito a apreciar todo o pedido de casamento ser remetido ao Tribunal de Justiça. Algumas comarcas, essa atribuição ainda não foi suspensa. Mas, em São José hoje, aqui na Grande Florianópolis, existem cartórios que fazem a habilitação direta. Já foi realizada uma habilitação direta aqui em São José. Já no cartório do Estreito, essa habilitação direta foi negada. Isso depende mais do cartório ou do magistrado? Do cartório. Do cartório e do promotor de justiça da região, se for o caso. Eu tenho aqui uma nota da Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina que representa os cartórios no Estado. Por meio do presidente Otávio Margarida, apoia a iniciativa da OAB em regulamentar o casamento civil em todos os cartórios de Santa Catarina. A Noreg irá ratificar o pedido da OAB junto ao Tribunal de Justiça do Estado por entender que a sociedade deve ter sua isonomia de direitos. Já sabias disso? Não, não sabia. Isso é uma surpresa, uma boa, excelente notícia. Boa notícia. Hoje, o cidadão, dependendo do bairro que ele mora, ele não tem o mesmo direito da pessoa que mora no bairro ao lado. Porque para você casar hoje, você tem que levar ao cartório um comprovante de residência. Então, por exemplo, a pessoa que mora na região de competência do cartório do Estreito, se for um casal homoafetivo, ela não pode casar ali. Se ela morar um pouquinho para o lado em São José, ela já pode fazer o casamento lá. Então, a pessoa mora na mesma região e ela não tem o mesmo direito do que o seu vizinho próximo. Que coisa, hein? Isso é um absurdo. Claro, claro. Então, e assim... Não, o desgaste que dá isso aí, né? Pois é, essa pessoa consegue, porque isso é matéria pacífica no STJ. Não tem discussão. Se o pedido de habilitação direta no casamento chegar ao STJ, ele vai ser deferido ultimamente. A jurisprudência é pacífica pelo deferimento. O fato é que não precisa ter esse desgaste, né? O ideal é já fazer direto no cartório, né? Não são cidadãos de segunda classe. Eles devem ter o mesmo direito que duas pessoas. Até a data, os grandes problemas... A questão de data, uma pessoa hoje vai ao cartório, ela não tem a garantia de quando ela vai poder casar. Claro. Eu queria saber de ti, para daqui a pouco, depois do intervalo, se você tem números de pedidos, números de registros aqui de união estável entre pessoas do mesmo sexo e também de casamento, já de registros de casamento, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente vai para um rápido intervalo e até já. A gente vai para um rápido intervalo.